Olá, alguém. Ah, David e Danilo. Voltamos de novo. Olá, alguém. Hoje tem duas aulas, vocês sabem, né? Tem duas aulas hoje, tá? Hein, Alice? Coisa linda. Já lanchou, Alice? Estava gostoso o lanche, tá? Ah, muito bem. Pietro. A Julinha já entrou aí na sala. Vamos ver, então, aí. Vamos entrar. Boa tarde, professora. Hello, baby. Hello again, né? Vamos para a segunda aula, second class. Boa tarde, professora. Fala, meu bem. E aí, como é que tá? Lanchou já? Tava gostoso desse lanche aí, hein? Tava bom? Sim. Legal, muito bem. Ei, tudo bem com você? Boa tarde, teacher. Deixa eu colocar. Hã? Fala de novo. Boa tarde, teacher. Gurafterno. 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 Davi Pereira. Isso. Então, vamos lá, né? Vamos voltar para o que a gente estava fazendo. Vou desativar os microfones, tá bom? E vou voltar aqui. Olha o que nós combinamos, não é? Nós falamos o seguinte, que a teacher tá terminando o livro do ano passado e quem tá fazendo no caderno vai seguindo comigo e faz no caderno, tá bom? Quem tem o livro faz no livro e quem quiser fazer no caderno, mas não fazendo o caderno. Mas tá todo mundo hoje fazendo no notebook, porque a gente tá escrevendo um vocabulário, tá? Combinamos assim. Todo mundo entendeu direitinho? Faz assim pra mim, ó. Deixa eu ver se entendeu. Bacana? Beleza mesmo? Então, tá bom, tá? Se não entender, me fala, ô, teacher. Explica de novo. Vai lá, ó. Olha aqui o Pietro mostrando. Mostra aí, Pietro. Na primeira aula, nós já fizemos, né? Mostramos algumas palavras e tal. Deixa eu ver a turma aqui. Beleza? Deixa eu ver o Lucas. Fala, Lucas. Deixa eu abrir pra você aqui. Pode falar, Lucas. Professora. Diga, meu bem. Eu entrei na aula de inglês na turma do terceiro ano. Acontece, porque puxa, né? Aí chamando, como tá no meu link, puxa mesmo. Agora nós vamos ter a segunda aula, tá bom? Então, deixa eu já desativar seu som e vou voltar lá de novo, ó. Deixa eu te mostrar aqui, né? Bem, olha aqui. É esse que nós estamos vendo, ó. Climbing, flying, playing e riding. Muito bem. Deixa eu aumentar aqui um tiquinho pra turma ver comigo aqui. Olha só aqui, turminho. Então, agora, ó. Na primeira aula, nós desenhamos o vocabulário. Vocês desenharam o climbing. Nós desenhamos o menino subindo na árvore, flying, soltando pipa, playing, play soccer, chutando futebol, jogando futebol e riding, andando de bicicleta, tá? Todo mundo fez lá direitinho? Todo mundo entendeu? Beleza. Aqui, agora, é o seguinte, ó. Esse aqui é o livro do primeiro ano do ano passado. A Tite já tá terminando. Quem quiser fazer, desenhar, tudo bem. Você pode desenhar, que tá aqui. E não tem problema, tá? Então, agora, nós vamos fazer no livro. Vamos escutar agora aonde nós vamos escrever essas palavras aqui, ó. Tá? Climbing, flying, playing e riding. Olha aqui o number one. Olha o que as crianças estão fazendo. Deixa eu aumentar mais pra ficar perto e vocês enxergarem bem aqui, ó. Deixa a Tite aí mostrar. What are you doing? A gente já sabe que é o que tá fazendo na hora, agora. Olha aqui o primeiro, o number one. Olha o que as crianças estão fazendo. What are they doing? Então, presta aí. Anota aí. Olha o number two. Olha o que ele tá fazendo, ó. Olha o que ela tá fazendo. Muito bem. O number three, ó. E o number four, tá? Então, vamos escutar pra gente ver? Então, vamos lá. Vamos escutar. Pronto. Track twenty-one. One. What are you doing? I'm flying a kite. Two. Two. What are you doing? I'm climbing a tree. Three. Three. What are you doing? We're playing soccer. Playing soccer. Four. What are you doing? I'm riding a bike. Deixa eu colocar o Enzo aqui. Muito bem. Então, olha só. Cada uma desses aqui estão fazendo alguma coisa. E ele pergunta, what are you doing? Então, ele falou assim, I'm flying a kite. Então, aqui, ó. Primeira palavrinha, flying. Vamos escrever no espaço. Escreve aqui, I'm flying a kite. Ó, flying, kite. Flying. Flying. I'm flying a kite. Olha o que as crianças estão fazendo. Pronto. Ó, flying, flying. I'm flying. Desouro. Muito bem. Completa aqui, ó. I'm flying a kite. Pronto? Ó, I'm number one, fly a kite. Depois eu coloco pra escutar de novo, tá bom? Qualquer dúvida, a gente volta e repete, tá? Vamos devagarzinho pra você entender. Então, olha o que que é flying a kite aqui, ó. Tá vendo como que não precisa ficar traduzindo? As gravuras mostram pra vocês, ó. I'm flying, flying a kite. Pronto? Vamos fazer o dois agora. Tá? Number two. Olha a garotinha aqui. Nós até desenhamos. Lembra que nós desenhamos no caderno? Climb. I'm flying a tree. Olha o que que é que é a primeira palavrinha, ó. Climb a tree. Vamos completar. Climb. Olha o que que ela tá fazendo. Ah, muito bem. They are flying a kite. I'm flying a tree. Climb a tree. Pronto. Vou esperar um pouquinho. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho, porque eu ponho grandão assim pra você... Ixi, peraí. Deixa eu voltar lá, voltar aqui. Pronto. Eu quero que ela comenta só um pouquinho, mas a capa tem que aumentar pros... Aí, agora ficou bacana. Agora ficou certinho. Então, olha aqui, ó. Vamos deixar a Títia repetir de novo. Number one. I'm flying a kite. Todas as crianças em July adoram. Principalmente os boys. Fly a kite. Na segunda, climb. I'm flying a tree. Olha o que que a girl tá fazendo. Tudo bem. Climb. Beleza. A number three. Olha, deixa eu aumentar. Deixa eu aumentar aqui um tiquinho. Aí, olha aqui o que que elas tão fazendo. We're o quê? Playing. Playing a soccer. Playing. Playing. Number three. Complete com a palavrinha. Play. Number one. Fly a kite. Number two. Flying by tree. Number three. Play a soccer. Pronto. Vou esperar um pouquinho, tá bom? O Davi tá fazendo. Tô vendo o Davi Pereira fazê-lo. Tá escrevendo. Tudo bem. Depois eu vou lá na sala ver, tá? Vou interromper aqui. Então, vamos lá. Deixa eu repetir de novo. Number one. I'm flying a kite. Number two. I'm climbing a tree. Number three. We're playing soccer. E a última. Ó. I'm riding a bike. Ride a bike. Ride. I'm riding a bike. Pronto. Ô, teacher. E se eu quiser desenhar as crianças e escrever? Pode também. Você vai fazer no seu notebook, tá? Pra acompanhar a aula. Muito bem. Ó que turma esperta. Bacana. Todo mundo concentrado. Muito bem. Vou repetir de novo, tá? Agora eu vou colocar o áudio de novo, ó. Pra você escutar em inglês. Vamos lá. Track 21. Four. One. One. What are you doing? I'm flying a kite. I'm flying a kite. Two. Two. What are you doing? I'm climbing a tree. I'm climbing a tree. Three. Three. What are you doing? We're playing soccer. We're playing soccer. Four. Four. What are you doing? What are you doing? I'm riding a bike. I'm riding a bike. Então, vamos lá. Ó. Flying. Climbing. Playing. E riding. Peraí que tem ainda o menino fazendo aí. Pronto? Deixa eu ver. Acho que o Davi acabou. Acabou, Davi? Faz assim com a mãozinha pra mim, Davi. Acabou, Davi? Completou? Completou? Não? Onde você tá? Peraí que eu vou. Onde você tá? Deixa eu abrir aqui pra você falar comigo. Pronto, Davi. Fala pra mim. Onde você tá? Tô na terceira. Oi. Tá me chamando? Tá na terceira? Então, olha aqui, ó. A terceira é, né? Playing, tá? Well, playing soccer. Jogando futebol. Jogando bola. Né? Futebol. Pronto. Tem que ser rápido, Davi. É porque tá em inglês, às vezes a escrita demora mesmo. E aqui é o último, number four. Ride a bike. Tá? Ride a bike. I'm riding a bike. Isso. Pronto. Deixa eu ver se todo mundo aqui conseguiu. Peraí, deixa eu chegar aqui certinho aí. Todo mundo conseguiu. B dedinho pra cima. Deixa eu ver a mãe do Enzo aqui. Oi, mamãe. Pode falar. Eu posso escrever pra ele e ele só completar? Porque ele não tem o livro. Aí fica mais fácil pra ele. É isso. É só pra ele ter. Por quê? Esse vocabulário é importante por causa do terceiro livro. Tá? Ele é importante pra fazer isso. Você coloca lá de novo pra eu copiar rapidinho? Com certeza. Obrigada. Peraí, mãe. Vou voltar lá. Tá? Pronto. Aí. Isso, ó. Quem tá fazendo, hein? Então, vamos falar de novo. Ó, as prazes são. I'm flying a kite. Olha aqui o desenho, né? What are you doing? O que eles estão fazendo, hein? Olha o que eles estão fazendo. O number one. I'm flying a kite. Number two. I'm crying by a tree. Olha a ação. Quando eu coloco aqui em inglês esse ing no final, a ind, é a ação que eles estão fazendo na hora, criança. Porque eles estão fazendo isso. Vocês vão aprender mesmo a regra sobre isso lá na frente. Mas aqui é importante. Olha lá, ó. Olha o que a garota tá fazendo. O number three. O N. Brace up. E a última, ride the bike. Vou pôr de novo pra escutar, tá? Daqui a pouquinho eu ponho pra escutar de novo. Muito bem. Então, olha só. Muitas vezes você não precisa ficar preocupado com a translation. Que, oh my gosh, it's difficult, teacher. Você vê o desenho e associa ele, tá bom? A turminha aí pode fazer no caderno. Turma do ano passado que tá com o livro, faz no livro e pronto. Fica tudo certo, tá? Qualquer dúvida vocês me falam. Muito bem. E agora me fala uma coisa, hein? Qual dessas coisas aqui você gosta mais? Olha nessa aqui. Se você tivesse aqui, né? Dentro dessa cena do livro. O que você gosta dessas coisas aqui que essas crianças tão fazendo? O que você gosta mais? Muito bem. Vai pensando aí que depois eu vou perguntar, tá bom? Então, tá. Posso passar pra frente? Posso passar aí na outra? Tá completando aí? Deixa eu ver essa turma aí, tá bom? Pronto, dedinho pra cima. Oi, deixa eu ver o Enzo Luca aqui. Oi, Enzo. Pode falar, meu bem. Abri o microfone. Abra aqui pra você falar comigo. Fala, meu príncipe. Qual é a terceira? Eu vou voltar lá, tá? Vou te mostrar qual que é a terceira. Vou voltar lá. Deixa a Tietchan compartilhar. Pera aí. Tá, Enzo? Aqui, ó. Essa aqui, né? Play. Tá, Enzo? Play. We're playing soccer. Nós estamos jogando bola. Play. We're playing soccer. Play soccer. E a quatro, ride bike. Vou esperar terminar. Bem, quem já acabou essa aqui, pode fazer a de baixo. Dá uma olhada aí, vê se você consegue fazer. Tá bom? Então, dá uma olhada aí pra você fazer a outra. Enquanto os meninos estão terminando aqui. Deixa eu repetir de novo. Repeat again. What are you doing? I'm a flying kite. Number two. What are you doing? I'm climbing a tree. Number three. What are you doing? We're playing soccer. Number four. What are you doing? Olha aqui, ó. I'm riding a bike. Pronto. Prontinho? Todo mundo terminou? Dedinho pra cima ou não? Se não tiver dedinho pra cima. Ah, muito bem. Pronto, Enzo? Dedinho pra cima. Não? Tá fazendo a quatro? For? É? Hum. Então, é isso aqui, ó. Ride. I'm riding a bike. É isso aqui. Muito bem. Pé. A number two. Olha lá. Agora a gente tem que numerar, tá bom? Então, vai olhando as gravuras pra você numerar o certo. Acabou, Enzo? Deixa eu ver se a primeira, todo mundo acabou. Pra fazer a segunda com o dedinho pra cima. Todo mundo acabou. Dedinho pra cima. Deixa eu ver aqui do outro lado. Dedinho pra cima. Pronto? Posso passar pra frente? Então, tá. Vamos lá, então. Pronto aí, Danilo? Dedinho pra cima. Vamos lá, então. Meu príncipe, minha princesa. Princes and prince. Pronto. Agora, olha aqui que bacana. Olha que legal. Aqui, tem duas atividades pra gente fazer. Nós temos que look. Look é, ó, ficar de olho no inglês. Ó, look, é que a Tietchan fazia. Match. Match é quando eu combino uma coisa com outra em inglês. Vocês vão ver isso muito de prova. A Tietchan costuma escrever isso aqui de prova, ó. Então, desde já, vai olhando. Se você quiser, você pode escrever, olhar. Mas eu vou falar isso aqui muito. Sempre vocês vão me ver fazendo exercícios falando isso aqui. Então, look, ó. Ficar de olho. Por quê? Eu tenho que observar o que tá acontecendo aqui, ó. São três coisas, três ações que estão acontecendo, ok? Actions. Então, olha aqui, ó. Match. Match é combinar uma coisa com a outra. E circle é circular. Então, olha aqui, ó. What she doing? Então, o que que ela tá fazendo? Primeiro, dá uma olhada no que que essa girl tá fazendo aqui, ó. Que bacana, ó. Bem, a number two, olha, dá uma olhada. Deixa eu aumentar mais aqui pra vocês verem. Eu gosto de colocar grandão pra enxergar. Pronto, aí, ó. Ah! Agora sim, ó. Olha aqui, a number one. What's she doing? O que que ela tá fazendo? Dá uma olhadinha. A number two também. What's he doing? What's he doing? O que que ele tá fazendo? What are they doing? Então, vamos lá. Aqui, fala assim, ó. He's running or climbing. Então, olha aqui. Aqui eu tenho running. Running é isso aqui que as crianças estão fazendo, ó. E climbing é essa aqui. Então, ele tá perguntando what he doing. O que que ele tá fazendo? Olha aqui o desenho. Tá running or climbing? Então, você vai circular primeiro. Primeiro circula pra mim. Depois nós vamos numerar, tá bom? Então, olha aqui, ó. Olha. He, em inglês, é ele. Sabe o que que você vai fazer aqui perto desse He? Desenha um boy aí, um garoto aí. Tá bom? Onde tá escrito He? Desenha um boy pra você saber que He, em inglês, é ele. He, tá? Desenha um garoto, He. Pronto. Então, olha aqui o que que ele tá fazendo. Ele tá running. Running é isso aqui, ó. Número três. Ou ele está climbing. Olhando a cena, então. Você vem cá e circula. É esse ou esse? Pronto. Vamos lá. Oi, peraí. Deixa eu abrir aqui pro senso. Pode falar, meu bem. Tá aberto, tá? Mexe aí no microfone. É que eu não tenho livro. Não tem problema. Como você já desenhou aquela hora e já escreveu, pronto. Tá? Você já tem o vocabulário no caderno. Então, não precisa preocupar. Porque aqui, ó, você já escreveu o que que é. Tá bom? Então, olha aqui o que que tá fazendo. Pronto. Todo mundo circulou aqui. Depois eu vou corrigir. Tá? Agora ele tá falando assim, ó. They, running or swim. They, em inglês, são eles. Essa palavrinha aqui significa eles. Ah, então não tá falando. She é ela. E he é ele. Então, tá falando desses dois aqui, ó. O que que eles estão fazendo? Do running or swim. Eles estão fazendo running. Running é isso aqui. E swim é nadar. Olha aqui, ó. Então, o que que eles estão fazendo? Então, você vai circular. Running or swim. Quem tá com o livro aí, pode circular. Quem não tá, depois eu escrevo lá no quadro. E aí, vocês colocam as palavrinhas, tá? Eu coloco lá pra vocês direitinho. Quem tá com o caderno, com o notebook comigo. Aqui, turminha. Não precisa ficar preocupado. Ficar nervoso, tá bom? Nada, é calmo mesmo, é tranquilo, até vocês acostumarem. Bom, se não entender, levanta a mãozinha, aqui te pede, você repete de novo. Então, aqui, ó. They é eles. Né? Então, o que que eles estão fazendo? Olha aqui, ó. The running or swim. Então, quem tá com o livrinho, o circo. E a última agora, she, é ela. He, ele, she. Ela, they, eles, elas, em inglês. She. Então, tá falando da girl agora. Swim or climb. Então, ela tá fazendo isso ou isso aqui, ó. Qual dos dois você vai fazer um circo ao redor? Ela está swimming or climb. Swimming, climb. Então, circula aí a palavra. What's she doing? She's swimming or climb. Circula aí pra mim, que agora eu vou corrigir pra você. Deixa eu ver aqui se todo mundo entendeu. Todo mundo entendeu o exercício? Dedinho pra cima. Pronto? Isso? Tudo bem. Então, quem não, quem não, não, não fez depois a teacher. Beleza. Eu escrevo pra você lá no quadro, tá? Falou? E aí, você desenha no seu caderno. Pronto. Vamos devagarzinho aqui. Muito bem. Então, a primeira, olha aqui, ó. A primeira diz assim. He's running or climb? Nós vamos circular climb. Porque ele tá subindo na árvore aqui, ó. Então, a primeira, essa primeira aqui é climb. E você vai colocar o number two. Por quê? Porque aqui tá dois, ó. What's he doing? He's climbing. Subindo. Então, você vai circular dentro do quadradinho. Coloque o number two. Pronto. Pronto? Two, climb. Pronto. Bacana. Aí. Agora, olha aqui. Aí, ele fala assim. Vem, são esses dois aqui, ó. Esperto demais, ó. Olha que menino que tão em forma. Fitness. Então, olha aqui, chuchu. Eles estão running or swim. Ah, teacher. Running. Então, nós vamos circular essa palavrinha aqui, ó. Running. E vamos colocar o number three. Porque é que é o what are they doing? É o number three. Então, coloque o número three. One, two, three. Four, five, six, seven, eight, nine, ten. Então, tudo bem. Então, os dois boys aqui, ó. O Joaquim e o José, eles estão running. E o número deles é o number three. E agora, olha a girl toda esperta. Essa aqui, o tubarão não corre atrás, porque ela sabe, é swim. Então, ela tá swimming or climb? Ela tá fazendo isso ou isso? Ela está swimming. Tá nadando, né? E vamos colocar o number one. Pronto. Bacana demais. Muito bem. E você? Qual dessas coisas aqui você gosta de fazer? Climb the tree. Swim. Running. Então, vamos repetir? Deixa eu repetir pra você. Você vai colocar aqui no quadradinho o number two. E vai circular. Climb. Porque é isso que o boy tá fazendo, tá? E o number two. They are running or swimming. Olha o que que as crianças estão fazendo. Running. Não é? Então, nós vamos circular a palavrinha running. E o número deles é o number three. Então, nós vamos colocar three aqui. Pronto. One, two, three. E o último square, pequenininho aqui, quadradinho. Nós vamos colocar a guia, ó. X, swimming. Vamos circular. E vamos colocar o number one aqui. Tá bom? Dá uma olhada aí. Vê isso direitinho aí. Bacana demais, porque essa turma é esperta demais. Eita! Muito bem. Pronto? Isso. Então, vamos lá. Olha aqui. Vamos ver? He's climbed. Você vai... Circulou aqui. Colocou o number two. They running. Você vai circular. Number three. E o number one, she's swimming. Pronto. Bacana demais. Legal. Vou mudar de página. Posso mudar? Deixa eu perguntar aqui, minha turma aqui da sala. Já posso mudar? Bacana aí. Todo mundo conseguiu fazer? Quem está com o notebook, está com o caderno, você, entendeu? Deixa eu ver aqui. O Davi falou que não. Onde é que você parou? O Davi já compartilhou de novo. Pronto. Davi, deixa eu abrir aqui para você falar comigo. Fala. Pode falar. Abre aí para você falar comigo. Eu não acabei, não. Então, tá. Eu vou esperar. Para você terminar. Pode terminar aí. Muito bem. Aí, no seu caderno, quem está fazendo com o caderno, vocês podem desenhar qual dessas três coisas aqui você gosta de fazer. Se eu fosse escolher, Enzo, eu ia escolher swim, nadar, swim, swim, swim. Eu ia desenhar, mas e você? What about you? O que você gosta de fazer? Running, climbing, swimming, running. Então, aí você pode desenhar aí no seu caderno o que você gostaria dessas três coisas aí. O que você gostaria de fazer? Sabe nadar? Você sabe nadar, Enzo? Faz assim para mim. Ah, muito bem. Você sabe também, Enzo? Que legal. Davi sabe nadar? Sabe, Davi? Davi Pereira? Dedinho para cima. Não? Ah, mas aprender eu aprendi também depois. Muito bem. Então, podem terminar aí. Essas são as coisas que essas crianças estão fazendo, tá? Muito bem. Quem já acabou? Enquanto Davi termina ali, vão para outra página. Pode ir para outra página. Eu vou mostrar uma coisa para vocês. Enquanto os meninos terminam aí. Na próxima atividade que nós vamos fazer, Na próxima atividade que nós vamos fazer, Nós vamos falar sobre, não é? Alegria, tristeza. Como que eu falo que eu estou alegre? Que eu estou triste em inglês? Como que eu falo isso em inglês? Não é? Nós vamos ver, tá bom? Então, todo mundo já terminou esse aqui? Deixa eu interromper aqui, Para saber se todo mundo já terminou. Deixa eu ver se é o segundo B. 15 horas e vai até 15h40. Muito bem. São duas aulas, depois eu tenho as 15h50. Beleza. Se depois 16h40. Beleza. Deixa eu voltar lá de novo, Porque o Davi está vendo, né? Para o Davi terminar, tá? Pronto, Davi? Aê! Muito bem. Bom, fala, Enzo. Deixa eu abrir para você. Pode falar, meu bem. Fala aí para mim. Pode falar. Pode falar. Quer falar? Eu abri o microfone aí para você. Pode falar. Essa é a última aula? Não, eu acho que não. Você quer saber qual que é depois? Vocês vão ver. Aí depois vocês têm Science. E Mathematic. Tem uma aula de Ciência, tem uma aula de Matemática. Tá bom? Vocês têm. Muito bem. Perfeito aí. Olha só. Então, aqui nós vimos isso. Climb, Swim e Run. Na outra página, muito bem. Essa aqui, nós temos que colar um adesivo. Mas essa aqui, nós vamos desenhar primeiro no caderno. Deixa eu apresentar para vocês. E deixa eu voltar aqui para a minha sala. Que vai falar sobre Mood. O que é isso em inglês? Humor. Tem dia que a gente está happy. Tem dia que está sete. Tem hora que está hungry. Então, olha só. Eu vou mostrar para vocês. Veja bem essa gravura aqui. Olha. Quem sabe me falar o que está acontecendo aqui com essa carinha aqui. Tá? Olha só. Depois eu vou perguntar. Deixa eu ver aqui. O Davi vai falar e depois eu peço o outro para falar. Pode falar, Davi. O que está acontecendo? Eu sei que eu acho a cara. Hã? Você conhece? Eu sei que eu acho a carinha aqui e você está mostrando. E qual que é? Ela está com fome. Eita! Isso mesmo. Olha só. Olha bem essa face. Isso mesmo, meu bem. Isso mesmo. Hungry. Olha bem essa carinha. Hungry. Depois a gente desenha lá no caderno. Beleza. Agora, olha essa face aqui. E agora? Ela está feliz. Deixa eu ver o Enzo aqui. Vou abrir para o Enzo falar. Pronto. Pode falar, Enzo. E agora? O Davi falou comigo. Tite. Está feliz. Essa garota está feliz. Exatamente. Olha só. Great. Só que está o contrário aí para vocês. Tá? Great. Está ótimo. Veja bem. Aconteceu alguma coisa que deixou o dedinho para cima. Great. Muito bem. E agora? Olha aqui. Não. E agora? Olha isso. Está aberto aí, Enzo. Ô, Enzo. Está aberto aí. Olha aí. Pode falar. Está aberto. Não? Está aberto. Já te dei. Enzo Oliveira. Está aberto. Espera aí. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Pronto. Pode falar, Enzo. Mexe aí. Está triste. É. Olha só. Sério. Não é? Ô, meu Deus do céu. Que carinha mais triste. Então, olha só. Deixa eu mostrar a outra. E agora? Quem sabe o que falar? Ah, muito bem. Olha isso aqui. Tem hora que a gente fica assim? Fica. Oi, Lucas. Deixa eu ver o que o Lucas quer falar aqui. Pode falar, Lucas. Já abri seu microfone. Oi, Lucas. Pode falar, Lucas. Precisa do livro ou do caderno? Por enquanto, nada. Por enquanto, você vai só ver, tá? Aí, depois, a filha vai escrever lá com vocês. Por enquanto, é só ver. Só ver as carinhas. Muito bem. Olha isso aqui. Veja bem. Que bravo. Olha isso. Né? Então, depois, nós vamos falar. O que será que deixa a gente meio bravo assim, hein? Tem tanta coisa. O que será que me deixa, assim, bravo? O que é que pode acontecer? Num dia, pode deixar você... Todo mundo faz essa carinha aí. Faz essa carinha aí pra eu ver, ó. Faz esse face aí. Olha lá. Ela não te dá, não sei. Ela não te dá, não sei. Por enquanto... Essa cara é de bravo. Não é, Lucas? E o que será que deixou com essa cara fechada e brava assim, ó? Olha lá, ó. Pronto, tá nervoso. Bem, vamos lá. Então, olha a próxima. E agora? Tá enjoado. Você é enjoado? Será? Tem um sol aqui. Então, quando tem um sol assim, o que será que tá acontecendo aqui? Tá falando aqui. Tá calor. Ah, muito bem. Olha aqui. Como tá muito quente, ó. Olha lá como é que tá. E olha a boquinha dele. Tadinho, ó. Hoje não tá, não, né? Foi semana passada. The last week tá. E esse aqui? Olha lá. Sabe essa face aqui? Eu vou te contar o tom. É aquele dia quando o gol ontem tava chovendo e não pode andar de bike. Fly the bike. Pode falar, hein, Enzo? Deixa eu ver se tá aberto aí. Pronto. Pode falar, Enzo. Essa cara aí tá... É séria. Cara séria. Essa aqui é. Não tá rindo, né? Sabe o que é essa aqui, Enzo? É aquela hora que não tem nada pra fazer. Entendeu? Na televisão não tem um desenho bacana pra eu assistir. Amor me fala, entendeu? Não, senhor. Chega de celular. Vai usar o céu agora só mais tarde. Aí não tem nada pra fazer. Porém. Ou seja, impediado, né? Ah, não. Não pode brincar lá fora porque tá chovendo. Ih, meu Deus do céu. E olha essa aqui agora. Ah, essa é séria. Nós já falamos. Essa é rap. Olha esse aqui. Se antes tava hot, e agora? Como é que tá esse aqui, hein? Como é que ele tá se sentindo? Fala. Pode falar. Frio. Frio. Não é? Tá frio. Seu microfone tá aberto. Ai, o microfone tá aberto. Tá bom? Então, olha só. É aqueles dias, ó. Eu gosto mais do cold do que do... Deixa eu achar ele aqui. Do hot. Eu gosto mais desse. Eu gosto mais do tempo frio. Eu não gosto muito de calor, não. E agora, olha esse aqui. E esse agora? O que que tá acontecendo aqui? Pode falar. Deixa eu ver. Tá com sono. Tá com sono. Olha que sono que tá, entendeu? Sono. Deixa eu abrir. Muito bem. Olha lá. Tá com sono. Tá abrindo a boquinha. Sleep. Muito bem. Ele tá com sono. Então, olha só. Aqui no nosso livro. Deixa eu abrir aqui. Mostrar pros meninos. Compartilhar. Aqui, ó. Na próxima aula. Nós vamos... Na próxima aula aí. Na próxima aula. Nós vamos colar adesivo. Deixa eu mostrar pra vocês aonde eles estão. Deixa eu pegar aqui e mostrar. E quem não tem, por enquanto, Ticha, que nós estamos usando o livro. Nós vamos fazer no caderno, tá? Deixa eu mostrar aqui. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Mostrar pra turminha aí que ainda tá fazendo. Opa. Opa. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu ver se ele abre. Ah, muito bem. Aqui, ó. São esses adesivos aqui. Então, na próxima aula. Nós vamos ver essas carinhas aqui. Vamos cortar e colar. E eu, Ticha? Ah, nós vamos desenhar no caderno. E junto com cada um desse desenho aí. Aqui, nós vamos falando o que que deixa a gente assim. Rap. O que que deixa eu sede? Então, aqui, ó. Então, na próxima aula, nós vamos colar aqui, tá? A aula tá acabando. Falta um minutinho pra terminar. Falta algum tempinho pra terminar. E aí, nós vamos, então, pra próxima aula. Nós vamos fazer isso, tá bom? Ó. Kisses. Bye, bye. I see you next week. Bye, bye. Love you. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. I see you. Bye, bye. Tchau.